Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com o Ryzen Forbidden West, o novo jogo da Playstation que chega em fevereiro do próximo ano e que há pouco recebeu aí seus valores oficiais pra pré-compra, assim como também foram divulgadas todas as versões disponíveis do jogo. Se você ainda não viu, nós já fizemos um vídeo no canal e dá uma espiada no cardzinho pra conferir, tá? Acontece, pessoal, que logo depois que as versões e valores foram divulgados, a Playstation também postou detalhes sobre o jogo e que de cara não deixou muita gente feliz e com razão, tá? Nós sabemos que os valores de jogos hoje em dia estão bem salgados, principalmente pro brasileiro, né? Nós temos jogos que no lançamento a sua versão base varia, né? De R$300 até R$500, R$600 na sua versão mais completa, a gente já viu recentemente. E não tem como nós, brasileiros, pagar esse valor absurdo em um jogo de videogame. Por mais que seja, muitas das vezes, mais que um hobby, né? Seja aí uma válvula de escape em tempos complicados, não dá. Vamos ser sinceros, não dá. Por conta da pandemia, a nova geração chegando, tal, os valores cresceram lá fora. Obviamente, vai crescer no mundo inteiro, né? Por conta disso, algumas empresas, eles têm feito o seguinte. Eles têm entregado ao jogador, né? A oportunidade dele continuar jogando seus games da geração passada, agora, na geração atual, com melhorias e tudo, através de upgrades, né? De atualizações gratuitas. Por exemplo, tivemos aí o Ratchet & Clank, lá de 2016, que recebeu um patch na nova geração, pra que a gente consiga jogar ele a 60 quadros por segundo. God of War, que recebeu um patch pra rodar em 4K, com 60 frames também. Em Famous, entre outros tantos, né? Isso, repito, pra que nós, consumidores, não tenhamos que comprar uma nova versão do jogo, já que a gente pagou valor cheio quando compramos ele, né? Pela primeira vez, lá na geração passada. Isso é show. Mas, ultimamente, a gente tem visto algumas práticas bem estranhas dentro da Playstation. E, assim, galera, antes de qualquer coisa, aqui nós jogamos videogame, tá? Aqui no canal a gente joga videogame e apoia os jogadores. Não existe esse lance de, ah, o cara é apoiado pela Sony, não pode falar. O cara é apoiado pela Microsoft, não pode falar. O cara é sonista, é caixista, é nintendista. Não existe isso aqui. Se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu teria todos os consoles do mundo. A utopia geral seria que todos os brasileiros tivessem condições pra isso, mas é impossível no valor que hoje é cobrado por itens do segmento aqui no país, né? Então, por isso, voltando, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E o que a Playstation, a Sony, enfim, estão fazendo ultimamente com seus jogos, não é legal. Então, enquanto a Microsoft criou o lance de Smart Delivery, né? Onde a galera tem o upgrade gratuito, entrou centos jogos da biblioteca automaticamente. Se eu não me engano é isso, né? Me corrijam aqui, tá? Se pá, é em toda a biblioteca da Microsoft até, mano. Não sei, vocês confirmam aqui. Mas é um baita, é um baita recurso. Enquanto eles fazem isso, a Sony, por sua vez, tá criando versões, né? Director's Cut dos seus jogos, removendo da biblioteca as versões originais pra que quem for comprar daqui pra frente, compre a preço cheio de novo na nova versão. Mano, aliás, a gente fez um vídeo, tá, pessoal? Sobre a minha opinião de Ghost of Tsushima Director's Cut e a gente citou isso aí. A Director's Cut, pessoal, basicamente, ela vem com uma DLC e o upgrade da nova geração. Caso você esteja jogando aí num Playstation 5, né? Vem recursos novos, alguma coisinha ali e tal. Se você comprou a versão de Playstation 4, você tá tendo que pagar o upgrade pra nova geração. No caso do Ghost of Tsushima, né? Que até então eles estavam dando de graça nos títulos anteriores. Isso foi um bafafá. Acredito que você já tenha visto, né? Esse assunto em sites, outros canais, enfim, muita gente falou. Eu não me aprofundei nisso que eu vou falar agora, mas me parece que o responsável pela Sony, ele comentou algo sobre os jogos iniciais terem esse patch gratuitamente, os jogos antigos e tal. Deixando meio que aberto aí a questão de que em jogos futuros nada foi falado, né? Eu não sei. Quem souber, comenta aí. Mas mesmo assim, mesmo que isso seja uma verdade, cara, seu concorrente criou um recurso pra que todo mundo possa jogar os jogos antigos, como, né, já upados pra nova geração. Sem contar que por um preço tão pequenininho mensalmente, praticamente todo grande lançamento deles é jogável no Day One. Mano, penso eu, velho, no mínimo, se meu cliente já pagou pelo jogo em uma versão X, pagou um valor cheio, o upgrade pra ele é gratuito, irmão. Se ele comprou o novo console que eu tô vendendo, pra que que eu vou cobrar o upgrade pra esse maluco? Isso é o básico do básico. Cliente feliz é cliente que volta. Mano, isso é muito básico. Por que eu tô falando tudo isso aqui, pessoal? Porque pra nossa surpresa, né, pra nossa surpresa, em relação ao Horizon Forbidden West, foi divulgado o seguinte. Eu vou até abrir aqui, eu vou até mostrar pra vocês, ó, o print que os caras postaram, né, no blog deles. Ó, leiam aqui comigo. Posso atualizar minha versão de Playstation 4 para a versão de Playstation 5, o Forbidden West? Não, cara. Se você deseja ter acesso às versões de Playstation 4 e Playstation 5 de Horizon Forbidden West, adquira as edições Digital Deluxe, Collectors ou Regala. Vocês já viram no último vídeo essas versões. A dupla titularidade, ou seja, o cross-gen, não se aplica às edições Standard e Special. Special é aquelas versões com... que chegam aqui no Brasil como Steelbook, tá ligado, pessoal? Mano, você entendeu isso aqui, hein? Se você hoje, ó, basicamente, se você hoje tem um Playstation 4, comprou a versão Standard ou mesmo a Special, né, que é a do Steelbook e tal, e amanhã você decidir comprar um Playstation 5, você vai jogar o seu Horizon Forbidden West de PS4 nele. Sem qualquer adição da nova geração ou melhoria gráfica, saca? O lance do DualSense, frames por segundo, resolução, nada disso você vai ter acesso, cara. Existe uma versão na PSN que se chama Deluxe, que é essa aqui que eles estão falando ali. Aqui no Brasil, ela tá custando 400 reais, tá? 399,50, eu acho. Nessa versão, nós temos a dupla titularidade que eles falam, né, o cross-gen, ou seja, uma versão do jogo que é suportada no Playstation 5 e no Playstation 4. Ou seja, se você quiser uma versão que rode nas duas plataformas com todos os recursos das duas, né, você precisa comprar essa versão aqui de 400 reais. Mas, Akali, e o upgrade? Não vai ter? Não, meu lindo, não vai ter. Posso atualizar a minha Standard Edition pra edição Digital Deluxe do Horizon Forbidden West, que é aí a versão que possui o jogo cross-gen, como eu comentei, né? Não há planos para uma oferta de atualização da edição padrão pra edição de luxo no momento. Velho, pode ser que eles até mudem isso mediante o que, né, o que aconteceu, bafafá que der, não sei. Mas hoje, se você é um cara, repito, se você é um cara que tem Playstation 4 e pensa em comprar um Playstation 5, eles estão sugerindo pra você comprar a versão mais cara pra poder usar os recursos no novo console. quando ele chegar, não faz sentido. Se não bastasse a questão do Ghost of Tsushima cobrar pelo upgrade, agora, com o Horizon, os caras subiram o nível. Nem upgrade eles pensam em colocar. Ao menos, né, é o plano da empresa hoje. Quer jogar no seu futuro Playstation 5? Compra já a Deluxe, que é a versão mais cara, ou compre de novo o jogo na versão de Playstation 5 quando o seu console chegar. Eu não entendi. Sério, eu não entendi. Eu sei que tem gente que tá defendendo, a galera que, não, mas isso aí, a empresa tem direito, não sei o quê. Velho, não é questão de ter direito ou não tem, é questão de bom senso, velho. É questão de ganância que os caras tá tendo. Mano, os caras tão sendo muito gananciosos. Eu vou falar, galera, tipo, o console que eu tenho hoje, eu jogo meus jogos aonde? No Playstation 5 e no PC. Não é por isso que eu vou abaixar minha cabeça, cara, porque tá errado. Isso aqui tá muito errado. Cara, isso tá muito ruim. Sony, Playstation, isso tá ruim. Vocês querem ganhar muito dinheiro em cima do seu cliente, velho. Eu não sei quais são as políticas de empresa da Sony, da Playstation, não me interessa. Mas será que tem lá um cliente em primeiro lugar? Se tiver, mano, vocês estão fálico com isso aí, porque não é. Não é. Pô, o mínimo que vocês têm que fazer é o seguinte, ó. Vamos criar uma Director's Cut? Beleza. Quem quiser, compra a Director's Cut pra ter os recursos novos da Director's Cut, que só tem nela, beleza. Mas você quer um upgrade? Você tá na versão antiga, e quer ter os recursos novos na sua plataforma, pelo menos o mínimo, que é o 4K, que é o 60 frames por segundo e tal. Mano, dá de graça pro maluco. Você não precisa dar pra ele de graça a DLC que vem na Director's Cut, entendeu? Os capítulos extra que estão ali, os recursos, as armas novas, o que não precisa. Mas dá pro cara o upgrade básico, pro cara poder curtir o jogo como deve ser curtido na nova geração. Com os recursos do DualSense, com o upgrade gráfico, maior resolução, maior frame, né? Pô, isso é o básico, é o mínimo. Repito, cliente feliz, volta, Playstation. Entendeu? Galera, eu tô colocando isso aqui pra vocês, porque quando eu vi isso aí, eu fiquei de cara, eu falei, mano, não é possível, será que é isso mesmo? Dei uma olhada, e é isso mesmo. Por enquanto, é isso mesmo. Eu quero muito debater isso com vocês, quero saber qual a opinião de vocês, se vocês concordam com essa prática que a Playstation vem tendo, né? Em cima dos seus jogos. Qual outra solução você daria, fora essa que eu citei aqui, né? De, não precisa dar DLC, mas pelo menos entrega o básico pro cara, num upgrade gratuito e tal. Você tem outra ideia? Mano, comenta aqui. É o seu momento de brilhar, mano. Eu quero saber muito a sua opinião a respeito disso, e se tiver alguma atualização, alguma novidade em relação a esse assunto, eu volto aqui, pra que todos vocês estejam cientes também. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Conto com o seu like, com a sua inscrição, se ainda não for inscrito no canal, e com o seu comentário aqui nesse vídeo, que é muito importante. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios, e conhecer os bastidores. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!